O encontro entre 5 supernovas e 2 Yonkous não poderia dar nada legal. Essa aqui pode ser considerada a maior batalha dessa nova era, que iniciou todo um processo para a derrubada dos Yonkous. Isso aí vai reverberar em todo o mundo de One Piece. Nesse vídeo aqui nós vamos ver um resumo de como aconteceu essa batalha, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje eu trouxe o resumo da batalha dos 5 supernovas contra os 2 Yonkous. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo ou desse tipo de resumo, já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e posso trazer outras batalhas. Comentem aí, vocês querem ver a batalha do Lau e do Kid contra Big Mom? Vocês querem ver a batalha do Luffy contra o Kaido um resumo? Comenta aqui embaixo o que eu posso trazer. Antes do vídeo começar, eu queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste-se aqui até o final que lá eu te relembro. Também se inscreve, deixa o like e já comenta alguma coisa pra ajudar aqui o canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo 1000 foi marcado pelo encontro da pior geração, que são aqueles que quebram as regras e não abaixam a cabeça pra ninguém, com dois Yonkous, os monstros mais fortes do novo mundo. Eles se encontraram frente a frente no topo de Onigashima, pra iniciar o que seria a maior batalha dessa guerra. Uma batalha entre as maiores forças do mundo da pirataria, que vai ocasionar um dos maiores acontecimentos no mundo de One Piece. O Luffy foi o último a chegar e ainda assim o que mais impactou. Mesmo com dois dos maiores monstros do mundo à sua frente, ele simplesmente caminhou tranquilamente entre eles pra saber o estado dos seus companheiros caídos, já que a saúde deles é mais importante até que Kaido e Big Mom. Nesse momento, ele promete a Kim Emon que vai carregar o fardo do pai de Wano em suas costas. Afinal de contas, esse aqui é o país dos seus amigos. Mas não demora muito pra o Kaido virar e lhe dar uma clavada. Foi só o tempo do Lao teleportar todo mundo pra baixo, ou todos os feridos pra baixo, que o Luffy se esquivou desse ataque e já mandou um guia-thirt headhawk, encheio na cara do Kaido, pra deitar o Yonkou no chão. Um feito que foi tão espantoso que até a Big Mom se assustou. Meu Deus, Kaido, o que foi que aconteceu? Por que você deixou que o Luffy conseguisse te acertar? Além de também declarar que vai superá-los e se tornar o rei dos piratas. Espantado por ter levado aquele dano, Kaido se questiona o quão alto o Luffy ainda vai subir, e o compara com outros monstros da pirataria, como Roger, Shebek, Barba Branca, Oden e Shanks. Quando Kaido usa o seu Haimei Hakei pra derrubar o Luffy, que é aquele mesmo ataque que ele utilizou lá no começo do arco que o Luffy caiu, ele se esquiva e a batalha generalizada se inicia. Logo a Big Mom tenta queimá-lo, mas é o Zoro que intervém e corta as chamas do Prometeus, já que agora ele consegue utilizar a técnica de rasga-chamas do Kim Emon. O Kaido até tenta atacá-lo, mas é aí que o Luffy teleporta o Luffy pra perto dele só pra reclamar de não ser seu subordinado, pra o Luffy parar de dar ordens pra ele. Em meio à maior batalha do mundo, Luffy, Luffy e Kid discutem entre si quem é o maior perdedor. Instigados pelo Luffy, eles acabam sendo atingidos de propósito pela Big Mom, já que quem fosse o primeiro a desviar do ataque dela seria um perdedor. São Zoro e Killer que tomam a dianteira sobre o Kaido, que por sua vez pede pra Big Mom não se intrometer, porque ele quer testar a força dos Supernovas. Zoro e Killer até tentam cortar o Kaido, mas não tem nenhum resultado, ou não conseguem cortar a criatura. É aí que seus capitães se levantam mais uma vez e mostram que são monstros de suas próprias maneiras. Eles atacam o Kaido com tudo o que eles têm, o Luffy com seu Gear Force, o Lau com seu Rune, e o Kid com um robô de sucata gigantesco. Mas no final o resultado é que o Kaido se levanta de boassa sem tomar dano nenhum, e o que temos a seguir é uma Big Mom se unindo ao Kaido mais uma vez, e juntos eles declaram que quem vencer estará mais próximo de se tornar o rei dos piratas. O Kaido já começa lançando lâminas de vento que são evitadas por todo o mundo. Um ataque que é tão poderoso que já foi capaz de cortar uma Meito e o braço da Okiku, mas que agora foi randonizado pelos Supernovas. O resultado disso é um ataque combinado do Luffy, onde o Kaido é jogado pra longe com um socão, o Kid enterra ele no chão com seu robô, e o Lau acerta um Gamma Knife, onde imagina que é seu coração. O Killer ainda consegue atingi-lo com suas foices sônicas, mas só pra ser acertado pelos raios da Big Mom. Quando o Kaido tenta comê-lo, é o Luffy que aparece e dá um chutão no Yonkou pra jogá-lo pra longe. O Kaido até tenta revidar, mas aí é o Zorão que aparece e já usa o Corta-Chamas pra separar esse Borobrefe. Não demora muito e ele já se prepara pra lançar um ataque concentrado com uma só espada. Mas ele acaba errando algo e arranca o chifre da caveira de Onigashima em vez do pescoço do Kaido. Ele então acaba sendo atingido pelo domínio celestial da Big Mom, que é uma chuva de raios que são controlados pelos Eus, mas não foi só ele, todo mundo acabou sendo atingido. Só que como o Luffy é feito de borracha, ele acaba por não sofrer nada. Quando o Kaido tenta com seu Borobrefe, ele também resiste, mas só por causa da sua determinação. O Luffy revida com a metralhadora do Rei Macaco de Borracha, que acaba acertando o Kaido com tudo. Esses golpes são extremamente fortes e efetivos pelo uso do Haki do Armamento Avançado, e acabam dando um dano absurdo no Kaido. O Luffy acabou dando o máximo de si nesse ataque, porque seu Guia Force já estava no limite. Ele sabia que após esse ataque, ele iria se destransformar. Então ele acaba dando tudo de si em um ataque poderoso, que acaba derrubando o Yon-Pou. E após isso, ele se destransforma. Ao cair, são os outros supernovas que tomam a dianteira da batalha. E é o Zoro que fica encarregado de carregar um Luffy agora inútil por cerca de mais ou menos 10 minutos. Até que ele recupere o seu Haki e possa voltar a lutar. A Big Mom ataca com fogo, mas é o Lau que consegue se teleportar até ela para acertar um counter-shock, e aí a Vettom o dano. Quando Kaido se levanta, já conjura vários tornados que jogam todo mundo para longe. Uma dessas correntes de vento acabam lançando o Luffy até o Kaido, e ele acaba sendo engolido pela criatura. É aí que o Zoro tem que agir para salvar seu capitão. Ele também invoca o seu tornado e acaba cortando as escamas do Kaido com a espada do Oden. Assim, o Luffy é cuspido de volta e volta a ser carregado mais uma vez. É só após isso que o Kaido finalmente entra na sua forma híbrida. Uma forma que de início só aparece em silhueta. A gente só vai conhecer sua verdadeira forma muitos capítulos depois. Quando finalmente nos é revelado a verdadeira forma do Kaido híbrido, é dito que dois Yonkous lado a lado são como uma visão do inferno, e que por isso eles têm que ser separados. O Luffy, por sua vez, continua atacando enquanto procura uma brecha, porque para ele, o inferno não é nada demais, ele já esteve por lá muitas e muitas vezes. Mas ele acaba não obtendo sucesso e continua sendo jogado para longe. Juntos, os Yonkous preparam um ataque combinado. Um ataque que pode até ser considerado o mais forte do mundo de One Piece, que mataria todo mundo ali presente, se o Zorão não tivesse se posto à frente do ataque para defender por um segundo só. O que deu tempo suficiente para que o Lau pudesse teleportar todo mundo para fora do alcance desse ataque. Após bloquear todo esse poder, o Zorão ficou só o capo, mas foi graças a eles que todos puderam sobreviver. O Luffy não perdeu tempo e já foi para cima do Kaido, contudo, em um ataque que, pela primeira vez, o Kaido acaba esquivando, já que poderia levar dano. Mas tratando da criatura mais forte do mundo, é o Luffy quem acaba sendo atingido por uma clavada, depois é obrigado a desviar de um Borobrefe, e por fim é atingido por um Ragnarok em cheio, e acaba por ficar desacordado. Enquanto isso, os outros continuam o plano para separar os Yonkous e principalmente a Big Mom dos seus Kongs. O Zeus é isolado magneticamente pelo Kid em um cubo de metal magnetizado, enquanto o Prometheus é cortado ou fatiado pelo Zoro em diversos pedaços, e o Napoleão é perseguido pelo Killer. Quando o Kid ataca uma Big Mom entre aspas em defesa, é ela quem dá um socão em cheio na cara dele, mas isso não passava de uma distração para que ela pudesse ser jogada para cima pelos metais magnetizados dele, para logo depois ser lançada para fora de Onigashima por uma pedra gigante controlada pelo Lao. Agora, sem os seus homies e caindo de Onigashima que estava flutuando acima do mar, a Big Mom acabaria sendo derrotada, isso se ela não morresse afogada. Mas o Kaido acaba por ajudá-la, já que já tinha terminado com o Luffy e tinha mandado ele de base. Quando o Kaido tenta atacar o Zoro, o Lao troca com ele e atinge o Yonkou com o Injector Shadow, mas só para ser jogado longe, enquanto o Prometheus e o Napoleão vão ao socorro da Yonkou. Com isso, eles têm o seu plano concluído. Os dois Yonkous foram separados e agora podem ser vencidos de maneiras distintas. O Kid e o Killer prometem ser encarregado a Big Mom, enquanto o Lao e o Zoro ficam para lutar contra o Kaido. Em frente a um Luffy desacordado, o Kaido se questiona como deve matá-lo, se arrancando seus olhos, esmagando seu crânio ou mesmo seu coração. Mesmo ferido, com provavelmente todos os seus ossos quebrados, o Zoro se prepara para lançar o golpe máximo da sua habilidade, e após isso ele não vai mais poder se levantar. Por ser o capitão, o Zoro usa suas últimas forças e lança uma nova variação do Kyuturio, em um ataque que é tão poderoso que foi capaz de aumentar ainda mais a cicatriz do Kaido, mas que para o Zoro não foi tão forte ou não foi forte o suficiente, já que seu objetivo era pelo menos deixar o Kaido de joelhos. Esse aqui também pode ser considerado como o primeiro marco do Zoro utilizando o Haki do Rei de maneira efetiva, e isso foi dito pelo próprio Kaido. Com o Soraimei Hake, o Kaido acaba derrubando tanto o Zoro quanto o Lao de uma só vez, mas é nesse momento que o Luffy se levanta e declara que vai vencer. Ele percebe que existe a possibilidade de revertir as coisas com o Haki do Rei, mas o Kaido fala que só os fortes conseguem fazer isso, enquanto já aparece por trás para atacar o Luffy. Mas para o seu espanto é o Luffy que desaparece, e quando volta a aparecer já consegue repelir a clava do Kaido sem sequer tocá-la. Ele reveste seu punho com o Haki do Rei e acerta o Kaido sem tocá-lo fisicamente. Ele acerta o Yonkou mais uma vez e o faz cair. O Luffy agradece o Lao e o Zoro por terem protegido ele durante todo esse tempo e declara que vai vencer. Então ele já manda os dois irem na frente para avisar todo mundo. É aqui que termina a maior batalha entre a pior geração e os Yonkous. Daqui para frente eles não se encontram mais, e nós só temos batalhas separadas em diversos núcleos, que eu posso até abordar aqui no canal, mas só se você já deixar aquele likezão, comentar a hashtag Supernovas vs Yonkous e compartilhar esse vídeo com um amigo ou um grupo de One Piece. Isso aí já vai estar me ajudando bastante. Eu também estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!